Quinta Semana Acadêmica da UFES Autonomia, Diálogo e Integração na Educação Superior A Semana Acadêmica e Cultural da UFES surgiu em 2013 com o objetivo de promover exposições interativas e transdisciplinares através de congressos, seminários e mostras. Este ano, a abertura da CEMAC foi marcada pela apresentação do Grupo de Cordas da Orquestra Sinfônica da UFES no auditório da Reitoria do Campos de São Cristóvão. 25 músicos se apresentaram sob a regência de Felipe Anuziato. A CEMAC trouxe um desafio para a gente, uma mega empreitada que é justamente a apresentação em todos os campos, nos seis campos, incluído Aracaju com o Hospital Universitário e a gente se dividiu e algumas apresentações estão acontecendo com comitantes, então foi um mega esforço de estrutura, de pessoal para poder fazer isso aí com muita qualidade em vários grupos, o Grupo de Sopros, que agora também faz parte da Orquestra Sinfônica, o Low Brass, a gente tem o Coro também se apresentando em dois campos. A Universidade Federal de Sergipe promove mais uma semana acadêmica e cultural, desta vez em sua quinta edição e com o tema Autonomia, Diálogo e Integração na Educação Superior. A professora Yara Campelo, vice-reitora da UFIS, destacou a importância da CEMAC para a comunidade acadêmica. Olha, a CEMAC é um espaço onde vai se discutir o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, ela é de extrema importância para a formação, não só pela apresentação e discussão dos trabalhos, mas pelo retorno que todos esses trabalhos podem dar ao curso. E, nesse momento, nós temos a temática central, que é a autonomia, o diálogo e a integração. A Proreitora de Extensão e Coordenadora-Geral da CEMAC, professora Laida Hermínia, ressaltou a proposta do evento. A CEMAC, ela já tem uma programação definida com encontros, que é o de iniciação científica, iniciação de extensão, de inovação em tecnologia, de pós-graduação, e o PIBID, que é voltado para a área de educação. Esses são encontros grandes. Além disso, nós vamos ter o Coloco Paulo Freire, que é uma representação de Paulo Freire na educação, com a participação de secretarias municipais, de associações. A 5ª CEMAC contou com mais de 900 atividades de ensino, pesquisa e extensão, durante cinco dias no Seis Campos da UFIS. A 5ª CEMAC contou com mais de 200 anos no Seis Campos da UFIS. A 5ª CEMAC contou com mais de 200 anos no Seis Campos da UFIS. A 5ª CEMAC contou com mais de 200 anos no Seis Campos da UFIS. A 5ª CEMAC contou com mais de 200 anos no Seis Campos da UFIS.